O que é isso? Dinheiro em casa e através do seu celular tá esse aplicativo que eu vou passar para vocês aí está na Play Store tá é o Tik Tok é você consegue aí você ver vários vídeos aí de propagandas dele no YouTube Facebook pessoas conhecidas que já utilizam tá eu tenho vários conhecidos que fazem bastante dinheiro aqui eu vou explicar para vocês como que funciona é quando você baixar esse aplicativo vou deixar na descrição do vídeo aí o download dele Ele é diretamente da Play Store tá para você poder tá fazendo download quando você efetuar o cadastro é pelo mano são várias formas aí pelo Facebook e-mail número de celular você escolhe uma opção e vai fazer o login você vai vir nesta página aqui tá ele é como uma qualquer outra rede social tá galera só que ela é uma rede social voltada somente assim para vídeos imagens tá a maioria dos vídeos é engraçado as mensagens de bom dia e tudo mais que você vê aí no no status né WhatsApp entre outros locais aí a maioria surgem aqui tá e você pode aí né ter vários seguidores vou explicar para vocês como que funciona mas a intuito do vídeo é mostrar para você como que funciona para ganhar dinheiro tá esta campanha é que eu vou explicar para vocês ela vai ser válida até dezembro agora de 2020 tá então você tem até dezembro um cadastro para poder estar ganhando dinheiro aí e sacando tá quando você efetuar o download e você fizer o cadastro vai cair nessa primeira página aqui tá vendo aqui embaixo aqui é eu escrito eu ali com um boneco ali você vai clicar nesta parte tudo bem aqui já vai já tá no meu perfil mas só que vai aparecer aqui para você criar um perfil tá galera você vai criar o perfil fazer o login tá quando fizer você vai entrar nesta página aqui do seu perfil tá aqui tem alguns vídeos aqui que eu publiquei é logo de início você tem que aproveitar tá galera que eu vou explicar aqui as missões para iniciantes tá vendo esta parte aqui amarela em cima com símbolo de uma moeda você vai clicar aqui beleza quando clicar aqui tá vendo ó estes são os meus ganhos tá 33 reais e 75 centavos isso que eu só publico o meu código aí não fiz vídeo falando sobre beleza eu só tô compartilhando o meu código com outras pessoas aí do canal tipo eu tô fazendo a gameplay aí normal fala ó galera quer ganhar dinheiro em casa aí vai estar o link do aplicativo na descrição com o código beleza e algumas pessoas que eu convido vou mostrar aqui para vocês então quando vocês fizerem o download do aplicativo entrar naquela parte do eu na moedinha você vai cair aqui na página você pode ganhar até 500 reais sem sair de casa tá pra você ganhar dinheiro como que funciona galera tá nessa parte aqui ó convide a galera toda para baixar o tiktok e ganhe uma grana tá você vai clicar nesta página aqui de convidar a minha a minha aqui já tá aparecendo o meu código tá galera e para vocês aqui vai aparecer uma aba para você digitar o código eu vou deixar o meu código aí também na descrição e como é que funciona para você poder tá ganhando dinheiro com esse código aqui ó vou explicar o primeiro passo aqui foi o que eu te falei tá você vai ter que baixar o tiktok é abrir a página da campanha e se cadastrar tá quando você fez o cadastro você vai digitar o código aí de convite no caso meu que é esse daqui que tá em cima tá eu vou ganhar dois reais com você digitando esse código vai me ajudar muito aí aí eu vou explicar como é que funciona para você tá ganhando mais ainda é fora isso tá e você automaticamente já vai ganhar um real e dez centavos tudo bem então ao digitar o meu código você já inicia aí o aplicativo com um real e dez centavos então é muito bom os dois ganham tá você vai fazer o seguinte procedimento é durante dez dias galera só centrar os dez dias eu posso ganhar até nove reais tá galera ó se no período de dez dias seu amigo usar o tiktok por pelo menos três a dez dias você poderá ganhar entre três e nove reais olha só como é que funciona aqui os amigos que eu convidei ó ele logou ele entrou e colocou meu código ganho dois reais beleza olha lá ele é aqui a mesma coisa o ítalo o o zuno aqui ó pode ver que ele logou por três dias direto consecutivos então ganhei três reais eu já ganhei três reais com ele o marcelo aqui que é um amigo meu ele já logou por seis dias então já ganhei ó mais quatro reais oito reais aqui com ele tá galera Felipe aqui também a mesma coisa tal as outras pessoas aqueles eles só entraram colocar o meu código tá para ajudar e não entraram mais no aplicativo então só ganhei os dois reais aí é do login tá se eles continuarem aí fazendo os login até dez ali eu posso ganhar até nove reais aí tá galera isso vai funcionar também para você tá galera porque aí que você como é que você vai tá fazendo pra tá ganhando aí é bastante dinheiro quando você iniciar ó as minhas já sumiram tal deixa eu colocar aqui as minhas já sumiram deixa eu colocar aqui porque tem os bônus diários quando você olha tiktok as missões tarefas dos novos usuários já foram ocultadas para você aí o que vai aparecer aqui e quando você for iniciante tá galera missões para você tá fazendo o que eu fiz não fiz todas mas é interessante você fazer todas para tá ganhando mais tá que é assistir cinco minutos de vídeo assistir assistir assista 20 minutos de vídeo aí você vai ganhando esta moeda aqui ó é rubis é olá um rubi é um rubi mil rubis um real tá galera então o que acontece vai ter aqui opções de você postar vídeos você assistir vídeos e tudo mais você vai ganhar esses rubis eles vão ficar aqui e no outro dia ele se transfere para reais tá galera tá aí beleza tá ganhei o dinheiro tá tô com 33 pontos aqui como é que eu vou fazer para tá tá sacando esse dinheiro é muito simples é só clicar aqui em retirar beleza e você tem essas opções de saque aqui ó 5 reais 10 reais 20 reais você tem até 20 reais aí o limite de 20 reais diários para você poder tá efetuando aí esta retirada tá ó aqui são saldo de ganhos ó tá vendo que eu ganhei ó bônus tiktok os vídeos que eu falei um real por vídeos assistido pelos meus amigos ó tá vendo as pessoas assistindo meus vídeos eu ganho também tá galera então é importante é bom você postar uns vídeos bem legais ali para ter bastante like visualizações e aí você ganha também com isso as pessoas assistirem os seus vídeos estão convertidos tá vendo em 45 então galera dá pra você fazer muita coisa aqui ó e pra você poder tá sacando só você clicar aqui em retirar eu vou fazer um vídeo só explicando aí porque tem um prazo tá pra você poder tá tá retirando né só vincular aqui a conta bancária lá pra resgatar o dinheiro tá você precisa de 18 anos então se você não tem vai precisar aí da conta de outra pessoa e aqui é só você preencher tá galera você vai preencher aqui os dados e aguardar o prazo e se não me engano até é mano é 10 até 15 dias tá pra você poder tá recebendo aí mas é sem problema vou gravar um vídeo aí mostrando passo a passo tá e aí você pode estar se entretendo pode ver que eu tenho alguns vídeos aqui eu só publiquei mesmo para poder fazer ali a cumprir as missões diárias tá vou editar o meu perfil não tenho sem muitos seguidores tá eu falei para vocês só compartilho eu não mexo muito no aplicativo você pode ficar vendo vídeos aqui tá vendo tem vídeos aí de pessoas feitos da quarentena pessoas brincando com gatinho aí menininha fazendo presepada aí ó sei lá que ela tá tentando fazer uma gamer aqui tá fazendo aí beleza os prequitos aqui a duelo de canto tá então tem várias coisas que você aí você pode dar like seguir a pessoa aqui você pode criar um vídeo tá galera a é muito simples você pode fazer o upload das imagens vídeos que você já tem de 15 minutos pode fazer um aqui normal com você colocar efeito então é muito bom aí eu tenho certeza a maioria das pessoas que baixaram eles gostaram tá galera porque são vídeos engraçados são várias categorias aqui que você pode estar escolhendo comédia animais então é uma rede social tá galera ela tá crescendo a cada vez mais e com isso aí com esta campanha ela vai tá ajudando muitas pessoas tá galera teve uma campanha de doação aí para o coronavírus e tudo mais então é muito legal aí você tá meu dialogando conhecendo até novas pessoas ali artistas que você gosta de acompanhar eles estão aqui Eliana é o meu a maioria desses artistas eles estão aqui tá o Celso Portioli apareceu vários vídeos dele aqui tá o canal Copini lá que eu acompanho também eles estão aqui a maioria dos youtubers também a maioria tá aqui então quando você entrar você vai gostar porque você vai poder seguir a pessoa aí você que você já gosta né nas outras redes sociais já acompanha outras redes sociais eles estão aqui vai poder curtir o que ele faz ver vídeos diferentes que não tem no YouTube beleza e vai poder ganhar uma grana esta e essa aí também tá é só você poder porque eu não eu não fiz uns vídeos assim bem legais aí mas conforme as pessoas vão assistindo tá vendo as 185 views 122 conforme eles forem assistindo você vai ganhando também tudo bem então na descrição do vídeo eu vou deixar o link do aplicativo vou deixar o meu código para você poder tá usando aí e recebendo esse esse primeiro essa primeira essa primeira moeda aí o primeiro dinheiro para você ver se ele já poder tá movimentando tudo bem deixe nos comentários aí o quanto que você consegue retirar aí deste aplicativo se ele tá sendo muito útil para você para a galera aí realmente sim deixe seu código aí também né para galera poder tá vendo e avaliando deixando melhores avaliações aí para ver que realmente funciona tá galera então comentem aí o que achou eu te espero no próximo vídeo falou